Olá, nação alvinegra, bem-vindos ao canal Vivozão News. Se inscreva, deixe o like e compartilhe nossos vídeos. Será com desfalques para a última e decisiva rodada da Copa do Nordeste, e pode ter dois retornos. A certeza dos desfalques é Richardson que cumprirá a suspensão pelo terceiro cartão. Os outros são Guilherme Castilho e Ailon, os dois com desconforto muscular no adutor da perna esquerda, já Daniel Mazeroschi sofre com uma pubalgia, já os prováveis retornos são Eric Pulga e Facundo Castro que foram poupados do último confronto do alvinegro. Deixe o like, se inscreva e compartilhe nossos vídeos.